A sessão desta quarta-feira começou com uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março. O presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, anunciou que todas as sessões deste mês serão presididas por deputadas. Ao todo, 15 parlamentares vão se revezar na presidência e a primeira foi a deputada Marta Rocha. A homenagem teve ainda música e distribuição de flores para as mulheres da Alerje. A primeira proposta da pauta é da ex-deputada enfermeira Rejane, que torna obrigatória a presença de uma equipe multiprofissional nos hospitais do Estado do Rio para assistência a mulheres grávidas e recém-nascidos em todas as etapas do parto. As equipes devem seguir protocolos, como a utilização do plano de parto e de anestesia quando for solicitada. A unidade de saúde que descumprir a lei pode ser multada e até ter o administrador afastado. O projeto aprovado segue para análise do governador. As escolas da rede pública estadual devem dar prioridade para as matrículas dos filhos de mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica. É o que diz o projeto do ex-deputado Atila Nunes, que recebeu oito emendas e vai ser analisado pelas comissões. Já o deputado Márcio Canella quer autorizar o governo a fornecer gratuitamente o ácido fólico para gestantes e mulheres em idade fértil nas unidades públicas de saúde do Rio. A dosagem ideal da substância deve ser indicada pelo médico obstetra. O projeto recebeu quatro emendas e segue para análise das comissões. Também analisado o projeto que garante para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, internadas em UTIs, o direito a um acompanhante permanente. A regra deve valer para os hospitais públicos e privados do Rio. O acompanhante deve ser de preferência um familiar ou responsável pelo paciente internado. A proposta do deputado Rodrigo Amorim recebeu sete emendas e retorna para as comissões.